Fala galerinha, beleza? Que tá falando de LigaTem? E bom, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do potencial da Gravity Cane pra suporte. Bom, Gravity Cane, resumidamente, é uma espada do primeiro, não, segundo mar que você pega e tipo, a maestria dela é muito pouquinha. Então, aqui vai ser meio que um vídeo falando tipo, o quão bom é ela pra combate. Em todos os sentidos, ela virou praticamente um meta pra suporte. Então bom, vamos parar de enrolação e vamos logo entrar pro vídeo. Acho que minha introdução ficou meio ruim, mas é por causa que eu tô bem feliz com essa espada. Bora pro vídeo. Dá like e compartilha, por causa que eles querem ser grátis ajuda demais. E bom, como vocês perceberam, eu fiz a introdução rápido, por causa que agora tá na hora de explodir, que eles ficaram no soco. Tá na hora de explodir todo mundo. Pô, calma aí que você vai ser semelho. Calma aí, ó, se liga. Olha lá, puxei. E agora já explode ele. Lembrando que eu usei um clique ainda. Tá, não consegui puxar, beleza. Opa! Beleza, ele tá tentando vir num corpo a corpo pra mim. Beleza? É, não vai compensar nada. Pô, aí! Vamos ligar B4, por causa que tem muita gente. Pelo menos agora minha... Olha lá, acertou. Comeu, se liga. Cadê o outro? Olha lá, ó, aqui sim o outro que é legal. Ah, não, jogo. Beleza, agora vai sofrer nas minhas mãos. Eu acho... Nossa, tomei bastante dano, hein. Beleza, ele vai tomar... Ah, isso aqui dá pra estender, ok. Descobri um negócio interessante a mais ainda. Eu até posso tentar, mas... É, dá pra tentar, pelo menos. Por isso que era o carinho que tava tentando me incomodar. Não tente me atrai. Então vamos explodir, ele não solta o nome. Mano, o Gito é bem roubadinho, hein. Gito não é... Não vocês entenderam essa espadinha aqui. Nossa, mano. Oh, eu acho que eu criei um meta, hein. Na moral, velho. Serpente boa já tá abusando, hein. Mas beleza, vai ser esse carinho aqui. Beleza, eu não posso usar arma. Eu lembrei desse detalhe. O cara usava de Rupert. Mas peraí, dá pra eu tentar fazer umas brincadeiras com ele. Tipo... Olha isso! Eu acho que eu consigo finalizar num clique, hein. Não. Tá, peraí. Toma ele. Você não vai escapar de mim, não. Ok, ele quase escapou. Quase escapou. Não escapou. Ok, então. Segundo combate da lista. Bom, o que eu tava querendo falar é... Mano, essa espada, ela tá muito roubada, mano. Recomendo muito vocês usarem. Por causa que ela tem um potencial incrível pra suporte. Acho que principalmente pra quem é mobile. Você só precisa ser um tequinho rápido. Eu vou entrar de marinha, mano. Não tem problema. Ó, vai ser engraçada essa mistura. Mas eu vou ter que testar, mano. Glock. Venha cá. F*** block. Ih! Ai, ele tá ligeiro. Ele sabe muito bem quais são os... É, vai ser meu complexo usar isso aqui à distância. Pegou. Olha lá. Vou dar uma coisa aqui, ó. Fechou. Errei. Melhor, consegui acertar um tiro, mano. Opa, calma lá. Segura. Calma lá. Agora eu posso dar... E aí, o pai que eu tomei na cabeça aqui, ó. Ok. Ai, meu Deus do céu. Só tenta mirar por cima. Pegou. Ó, o pai quebrado. Vai, ele tá boa. E aí, caramba. GG. GG. Mas, beleza. Então, galera. O que que deu pra aprender com o vídeo de hoje? É, Gravity Cane é literalmente o melhor meta pra você e suporte. Por causa que, mano, literalmente é só você chegar no segundo mar e pedir pro seu amigo te ajudar. Nem isso, mano. Acho que tem até método de você solar o bolso sozinho, mano. Então, você fica trocando de servidor, matando, trocando de servidor. E, tipo, mano, é uma arma muito... É uma espada muito roubada. Por causa que, véi, você só precisa de 250 de maestria pra fazer tudo esse estrago, entendeu? Então, tipo, vai na fé, mano. Eu acho que é uma das suportes mais fáceis de pegar. Ela ganha até da Dragon Trident, que na época era a maior, mano. Mas, comenta aí embaixo o que você achou da espada. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado por terem chegar até aqui. E só isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.